Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa costura da semana. Eu sou Yudeliz e esse é o canal Art Rani, o canal da abelhinha que costura. Vamos à nossa peça de hoje, que está um espetáculo muito bonita, muito fácil e bem rápido de fazer. Espero que vocês façam bastante, que vendam e que também divulguem o nosso trabalho para que o nosso canal cresça e eu traga mais vídeos aqui para dividir com vocês um pouquinho que eu sei da costura. Hoje nós vamos fazer, vamos dizer assim, carteira para o celular. Olha só, eu fiz uma alcinha de mão com uma abinha aqui, ó, e um bolso usando o botão imã, mas como eu falo no vídeo, você pode usar outro tipo de material. Não há nenhum impedimento para que você não faça essa peça, é só mudar os materiais e fazer a peça, tá? E olha só, um zíper aqui com acabamento, olha que dá inveja a qualquer um, tá bom? E ó, aqui você pode levar a sua chave, seu dinheiro, seus cartões, e na página, no bolsinho da frente, você pode levar o seu celular. Aquela saídinha basicinha, assim, no mercado, na farmácia, na igreja, em qualquer outro lugar que você vá rapidinho e não precisa levar muitas coisas. Eu fiz em tons escuros, porque eu acho legal, escuro, porque a alça não, como você pega muito, suada ou não, né? Então, ela não interfere se tá limpa, se tá suja, mas ela não parece muito. Por isso eu fiz, usando esse critério, escura a alça, tá bom? Mas você faz da cor e o jeito que você quiser. Eu só venho aqui passar uma ideia pra vocês, dar uma pincelada em alguns detalhes, em algumas ideias, mas você faz da maneira que você tá acostumada e usando o material que você tem em sua casa. Tá joia? Um beijo grande e espero que vocês amem essa peça que eu trago hoje pra vocês. Vamos à nossa costura de hoje. Vamos precisar aqui, duas vezes, tecido externo e mais a manta. Aqui, pessoal, na parte de trás, eu coloquei uma entretela, porque achei que a minha manta é muito fininha. Então, pra que ela ficasse um pouco mais estruturada, eu coloquei um TNT, tá? Bem fininho aqui. E na parte da frente, eu não coloquei nada, ela só ficou mesmo na minha manta. A minha manta é a R1, tá? Que ela só tem cola de um lado, tá certo? E duas vezes, tecido de forro, normal, tecidinho mesmo, tricolinho. Então, o tecido de forro e a parte da frente, eles vão medir. 21,5 por 14 centímetros. Para o bolso da frente, tecido externo mais o forro. No bolso, aqui no tecido externo, eu coloquei uma entretela, tá? Só pra não ficar só no tecido. Sempre, quando eu vou fazer bolso, eu sempre coloco uma entretela. Então, essas aqui medem 14 centímetros por 18. Daí, aqui, eu já vou até falar pra vocês que é assim, ó. Direito do forro com o direito da parte externa, e vou passar uma costura aqui, pé de máquina, na parte de cima do bolsinho, virando e rebatendo. Tecidinho para a aba, eu fiz aqui, ó, uma faixa, e de um lado da faixa, eu coloquei a manta, a estrutura, tá? A R1 que eu tô usando. Daí, eu vou dobrar ao meio, e vou colocar aqui, ó, a aba. A aba mede nove e meio por nove, e arredonda aqui, a parte de baixo, tá? Então, eu coloco o molde aqui, risco, costuro em cima do molde, recorto os excessos, desviro e também rebato. Aqui, na hora, na viradinha aqui, você pode fazer uns cortes aqui pra fazer um pique, ou então, usar a tesoura de picote aqui, pra que na hora que você vire, essa viradinha fique perfeita. Eu vou usar aqui uma alcinha de algodão, ela mede vinte e oito centímetros, e ela tem de largura aqui, deixa eu ver, tem dois e meio, tá? Mas isso você usa a alcinha que você desejar. Dá até pra fazer de barbante, né? Fica bem bonito, fica diferente. E um zíper na medida de vinte e oito centímetros. Acho que a alcinha, deixa eu me ver aqui, é vinte e oito, e o zíper eu também arredondei pra vinte e oito. Eu coloquei aqui no meu vinte e seis, mas é melhor ter um tantinho ou mais de excesso. Então, coloquem por vinte e oito. Zíper vinte e oito e alça vinte e oito centímetros. Um cursor, ó, eu vou usar esse cursor, e também o botão de imã com rebite, olha, dos dois lados, ele fica bem bonito. Mas você pode usar um outro tipo de botão, até mesmo velcro, se você quiser, tá? Então, eu vou usar esse botão, e ele vai combinar aqui com o cursor, ó, ouro velho, fica bem bonito. Então, quando vocês forem fazer qualquer tipo de peça, sempre que tem que fazer essa união. Cursor e zíper da mesma cor, do mesmo trabalho que o botão, tá bom? Então, se você usa aí um outro tipo de material, você sempre verifique isso nas combinações das ferragens, tá? Que fica um trabalho mais bonito, mais abrilhantado, vamos dizer assim, tá bom? Então, esses são os materiais, vamos ao começo da nossa aula. Bolsinho aqui, costurado, virado e rebatido. Rebater é passar uma costura, pezinho de máquina aqui, aqui, ó, no lado direito da peça. A aba também, ó, já rebati. Caso você for colocar o botão imã de perninha, coloque agora, tá, ó? Marca o centro e coloca aqui. E daí, você vai marcar também aqui, ó, pra você colocar... Ops! Aqui. Aí, você levanta, ó, aqui, e vai colocar o botão de perninha aqui, colocando uma proteção, porque só tá no forro, né? Então, coloca um pedacinho de entretela aqui, pra não ficar só no tecido. Vou pegar a frente do... Da nossa peça. A frente da nossa peça, vamos encontrar aqui o centro. centro. Ó, centro. Vou pegar a aba e vou encontrar o centro também, ó. Aqui, eu fiz tecido do avesso e tecido de frente, o mesmo tecido. Mas, aqui, você não vai ter dificuldade nenhuma, porque você, na hora de você virar a tua peça, ela não vai se mexer. Então, você pode colocar normal aqui, a frente do tecido, pra cima. Alfinete com alfinete, ó. E passa uma costura de segurança. Antes disso, você vai posicionar o seu bolso, ó. Posiciona o bolso. Notem que o meu tá um pouquinho pra cá maior, e um pouquinho pra cá maior. Eu gosto de ficar, porque depois que eu passar a costura de segurança, eu refilo. Olha só, como ele fica legal. Fica bem direitinho, ó. Passa a costura de segurança e recorta o que sobra. Daí, a gente vai posicionar. E como eu disse, se você for utilizar o outro botão, coloque agora, ó. Coloca na aba, marca, e coloca na parte do bolsinho, levantando aqui, pra colocar na parte do forro. Que aquele botão tem que colocar as perninhas pra dentro, né? Então, feito a costurinha, e feito a costura aqui, nós vamos posicionar a alça, ó. A alça, e nós vamos acompanhar a aba. Coloco aqui, coloco aqui, e também faço uma costura de segurança. Coloco aqui, ó. Essa costurinha, é que a gente vem com o forro, direito para baixo, junto com a peça, ó. E aí, sim, é que nós vamos utilizar o pezinho de costurar zíper. Costurei. Pessoal, olha a dica importante. Primeiro, você faz a costura de segurança no zíper, pelo lado do zíper mesmo. Mas, quando você for passar o pezinho de costurar zíper, você vira e faz pelo lado da manta. Faz das duas maneiras. Faz uma peça costurando pelo lado do forro, e faz outra peça costurando pelo lado da estrutura, pra você ver qual é a diferença. Só na prática, você vai entender qual é a diferença. Agora, eu vou, ó, virar. Vou ao ferro, assento, porque eu gosto de assentar tudo. Outro lado, direito para baixo, juntamente com o direito do zíper. Vou virar aqui pra vocês, e vou colocar o forro antes. Costurinha de segurança, depois direito com direito, e costura com o pezinho de costurar zíper, pelo lado da estrutura do trabalho. Costura feita. Vamos desvirar aqui agora, ó. Vamos mostrar primeiro o lado do forro, ó. O forro, e a frente do trabalho. Tá joia? Agora, nós vamos rebater aqui, ó. Pezinho de máquina, puxando a agulha mais pro lado esquerdo, pra que fique mais próxima possível aqui do teu zíper. Então, costuramos, e daí, vamos colocar o cursor passando uma vez, e passando a outra vez, pra que os dois lados fiquem fechadinho, e depois você possa abrir, normalmente, aqui, o zíper. Ok? Faço isso, e volto a mostrar o próximo passo pra vocês. É bem fácil essa carteira, e a gente já tá quase terminando. Passo seguinte agora, já fizemos costurinha aqui, uma costurinha aqui, colocamos o cursor. Ele ficou assim, e agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito, e forro com forro. Quando eu chegar aqui, ó, no zíper, nós vamos unir aqui, ó, as pontinhas do zíper, ó, bem certinhas. Tanto do lado externo, como o forro, ó, do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, essa calma e essa tranquilidade, você tem que ter pra que a tua peça saia com um acabamento assim, show de bola, tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, um clipezinho aqui, outro aqui, e aqui, que é a aberturinha que nós vamos deixar pra gente poder desvirar a nossa peça. Detalhe, nós vamos costurar daqui, vindo, quando chegar próximo da cremalheira do zíper, você volta, tá? Aí, aqui, ó, você vem daqui e vai até a cremalheira do zíper. Chegou ali, você dá retrocesso. Você vai fazer esse mesmo processo aqui, e aqui do outro lado do zíper. Aí, depois, você vai costurar tudo que falta, e daí, vai desvirar a sua peça. Aqui no zíper, você não recorta o que sobrou, você apenas sela a pontinha do zíper desse lado e desse lado. Deu pra entender? Costura até a cremalheira do zíper, dá retrocesso. Costura até a cremalheira do zíper, dá retrocesso. Assim, o teu acabamento aqui, as duas partes do zíper, vai ficar, ó, um espetáculo. Costurei a toda volta aqui, pessoal. Eu já gosto de deixar, ó, dobradinho assim, pra me facilitar na hora de eu costurar ele, quando ele estiver no lado direito. Agora, a gente vai costurar, vai cortar aqui a pontinha, ó. Tá? Cuidado pra você não cortar a tua peça, tá? Senão, você tem que voltar na máquina e fazer a costurinha de novo. Deixa eu virar aqui. Aí. Vamos jogar pra lá, depois a gente cata, né? Então, selei aqui as duas pontas do zíper, com fósforo, então, com isqueiro, né? Aí, abrimos aqui a nossa peça, ó. E vamos colocar pro lado direito. Um pedacinho de madeira com a pontinha bem... Bem arredondadinha, que vai lá, ó, na pontinha pra... Se você não tem, usa um palito de rachio, então... Eu tenho esse aqui também, que esse vem, ó, a pontinha dele. Ele vem no... Manta... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Não é na manta acrílica. Levei no pacote que eu compro aquele enchimento, que a gente faz pra almofada, ele vem dentro. Então, eu já tenho, assim, vários aqui. Mas eu gosto mais desse, porque olha a diferença das pontas. Então, eu gosto mais desse aqui. Ele é curto, mas é muito bom. Ele vai bem lá no cantinho. Então, feito isso, a gente vai, ó, já tá dobradinho, só vai na máquina e costura aqui. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, pra vocês colocarem a etiqueta de vocês, tá? Eu esqueci de colocar a minha, mas depois eu coloco uma que tenha, que eu costuro a mão aqui, tá? Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês o cantinho, como fica, ó. Daquele jeito de não ir, não passar o pezinho da máquina em cima do zíper. De ir até um determinado espaço, né, perto da cremalheira e voltar, ele fica assim. Fica muito legal, muito perfeitinho, tá bom? Então, eu vou lá, colocar aqui, ó. Colocar não, vou costurar a abertura aqui pra fechar, já definitivo. E também já vou colocar aqui, ó, o botão imã, que o meu, como eu falei pra vocês, é com o ribite, ó. Eu coloco aqui e o botão aqui, esse botão eu coloco por aqui, ó, tá? Tá jóia? Então, eu vou lá fazer esses dois passos aqui e já volto pra gente ver como ficou. E terminamos, pessoal. Viu como ela foi rápida de fazer? Bonita, não ficou? Clica no like, clica no sininho pra ser notificado das postagens que eu faço aqui no canal. Que no canal tem bastante pecinha, bem fácil, bem rapidinho pra você que tá começando na costura. Eu dou medidas, dou detalhes e ensino aqui bem calmamente pra que você possa aprender, fazer, vender e desfrutar desse momento maravilhoso que é a costura. Olha só, ficou um bolsinho aqui sensacional, ó. Você põe no teu celular ou então pode pôr na parte de dentro também, que ficou, ó, um charme. Olha que acabamento bacana que ficou aqui no zíper, ó. Aqui e aqui. E a alcinha combinando aqui com o tom do tecido, tá? Espero muito, de coração, que você tenha aprendido a fazer. Gostado dessa aula? Divulga aí pras suas amigas e interage aqui no nosso canal. Me pergunta que eu te respondo, tenha sugestão, tenha ideias, passa pra mim, que a gente estuda e traz aqui pra ensinar pra vocês, tá bom? Ó, um beijo bem gigante no coração de vocês e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí